Olha, já vou começar pedindo muitos likes, é o vídeo mais incrível que eu estou trazendo no momento pra vocês. Ninguém nunca te revelou essa fonte e é a primeira vez deles no YouTube. A maior loja da 44 de lingerie, meias, cuecas, gente, calcinhas, é tantas variedades. A KMC Moda Íntima fica na Galeria Cristal de Goiânia, Goiás, aqui na região da 44. Eu estou aqui com a Camila, proprietária da marca, e eu já te adianto, eu já te garanto que ninguém nunca te mostrou e você nunca viu tanto preço baixo em uma só loja. Inclusive, são duas lojas aqui na Galeria Cristal. Camila, que loucura é essa, menina? Que loja incrível! Camila, como que funciona pra estar comprando aqui de vocês? Olha, a KMC Moda Íntima está há sete anos no mercado, trazendo o que há de melhor pra você, varejista e atacadista. Enfiamos por excursões, transportadora e correios. É isso aí, eu não tenho dúvidas que vai ser uma loucura. Seu preço é baixo de verdade. Conheço muitas pessoas aqui da região que compram pra revender lá em cima, tá? Porque a galeria aqui é um pouquinho mais afastada, né? Então, assim, o preço é surreal diante da qualidade. Tem peças aqui a partir de R$3,50. Isso. Né? Calcinhas variadas, sutiã, sutiã de amamentar. Camila, eu vou começar aqui mostrando um mix de produto pro pessoal, tá? Eu vou começar, inclusive, por esses aqui. Porque, olha, já pode levantar um, a gente já vai mostrando ao mesmo tempo. Eu nunca vi uma peça dessa com essa qualidade tão barato como aqui. Gente, isso aqui custa apenas R$18,00, mas aqui você vai encontrar sutiãs de R$12,00, de R$14,00. É surreal, é lindo demais, é qualidade que tá batendo neste momento na sua porta por apenas R$18,00. Vocês sabem que a maioria dos lojistas revende isso aqui a R$28,00 no atacado pra vocês. Mas o que que acontece? Eu estou trazendo a fonte, meu amor. É a fonte que eu tô trazendo. Aqui você vai encontrar também, ó, modelos no plus size, tá? Quanto que sai esses aqui, Camila? Esse daqui sai R$18,00. R$18,00 no atacado, certo? Isso, numeração R$48,00, R$50,00 e R$52,00. Gente, vai até o R$52,00, isso é surreal. Olha, temos também sutiãs, senhora, por apenas R$12,00 no atacado. Gente, isso aqui que eu achei sensacional, viu, Camila? Temos aqui o de amamentar, tanto no algodão, quanto também esse daqui já é no... Qual é esse tecido, você sabe? Eu esqueci, eu não descei. Poliamida. Poliamida, né? Temos também no poliamida. Gente, isso aqui é muito bom, ó. Ele abre aqui, tá? Tem tanto no poliamida, ó. Isso aqui é muito útil. Eu sou mãe, né? Então, já amamentei. Eu sei que isso aqui é maravilhoso. O preço é R$14,00 o de amamentar? Isso, o de amamentar R$14,00. Preço bom, hein, menina? Nossa senhora. Do pé ao GG. Agora, tem uma coisa que eu fiquei chocada quando seu marido me apresentou, que foi essas calcinhas. É as calcinhas mais acessíveis da região da 44, com certeza absoluta. Digo pra vocês e garanto pra vocês que é uma loucura, tá? Olha que sensacional. Essas calcinhas são maravilhosas. Temos elas também no cosalto, tá? E o precinho é sensacional. Elas, assim, elas saem R$6,00 e... R$6,25. Gente, do céu, Camila. Que loucura. E elas, assim... R$7,00. Coz largo. Que que é isso? É o mais barato, viu, pessoal? Vocês podem pesquisar aí, que vocês não vão encontrar mais barato que aqui. É a fonte que eu estou trazendo pra vocês. Dia dos namorados estão chegando. E com eles, né, vai vender super bem essas calcinhas aqui. Elas saem quanto? Essas daqui saem a R$9,00. As calcinhas tailandesas. Calcinha tailandesa, R$9,00. Não atacado, meu amor. É a fonte pra vocês. Capricho no like. Ó, não quero poucos likes nesse vídeo, não. Esse vídeo, ele tá especial. Ele merece. Temos kits de cueca, de meias, meias infantis, meias de adulto. Olha só. Tanto feminino, quanto masculino também. Com o melhor preço, com certeza, da região. Pessoal, pega aqui e revende lá em cima, tá, pessoal? A Galeria Cristal, ela fica um pouquinho mais pra baixo aqui da região da 44. E quem sabe... Tem muita gente que sabe do que eu tô falando aí. Muitas pessoas realmente descobrem essas fontes e revendem pra vocês que não têm acesso, tá? Quanto que saem os kits, Camila? R$10,00. Os pacotes de cueca, do P ao GG. Caramba, R$10,00, amiga. Caramba, sai muito barato, hein? E os kits de meia? Sai R$20,00 a R$12,00. R$12,00 peças aqui dentro. Isso, R$12,00 pares de meia e R$20,00. Que loucura. E esses adultos? Também. Também? Também. O mesmo preço? O mesmo preço. Meu Deus! E esses aqui? Também. Tô chocada. Meu Deus do céu. Temos aqui cuecas tradicionais e temos também a La Box, né? Isso. Já, já nós vamos te apresentar. Quanto que sai esse kit? Essa daqui R$11,00, o pacotinho com três. E ele é de algodão. No algodão, com cois reforçado. Isso. Ó, temos também modelos de cueca box, tanto aqui nesse material, né, Camila? Também temos ele naquele outro material mais... Microfibra, algodão. Qual o valor aqui das suas peças, dessas cuecas? Tem cueca box de R$7,00, R$7,50. As suas calcinhas? Assim, nesse modelo, no fio duplo, eu tenho ela de R$8,00. Sim. Tenho, assim, com cois, tem sem cois também, de R$4,00. Nossa, perfeito. Tenho as na renda, que ela sai apenas R$5,00. Nossa! R$5,00. Vocês sabem que a maioria das pessoas revendem ela no atacado a R$9,00, R$9,00, R$10,00. E aqui você paga já a metade do preço, né? Então, assim, é realmente oportunidade. Ah, temos assim também, ó. Olha! Samba, canção. Samba, canção. Sai quanto? Samba, canção R$10,00. Perfeito. Léo, eu gostaria que você agora aproximasse aqui pra gente sair mostrando, porque eu acho que merece, né? Ó, temos todos os estilos, desde de peças, assim, mais básicas, extremamente confortáveis. Temos muito conjuntos. Camila, quanto que sai os seus conjuntos? Conjunto R$17,00. Gente. Do P ao GG. Olha isso aqui. É, sem dúvidas, o melhor preço aqui da região da 44. Olha esse aqui. Gente, que gracinha. E é só esse valor que a lojista está nos apresentando. Olha esse modelo, que lindo também. Ó, temos aqui muitas variedades. O pretinho básico. Olha esse aqui, que sensacional também. Esses aqui é quanto, Camila? Também, R$17,00. É o mesmo valor? É o mesmo valor. Uau! Toda semana chega novidade, tá? Nossa, olha esse aqui, que lindo. É R$17,00 também? Também. Ó, qual é o preço máximo aqui da sua loja? Então, a gente trabalha de R$3,50 até R$57,00 no atacado. R$57,00 no atacado, né? Mas o preço em média dos seus conjuntos seria o quê? De R$15,00 a R$17,00. Olha aí, gente, que loucura. Quem tem, ó, os de R$15,00? Olha os de R$15,00, gente. A variedade que tem aqui nessa loja, esperando por vocês. É uma loja extremamente completa, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Esses são os de R$15,00. Olha só. Só R$15,00. R$15,00. Permitindo aí essa coleira, lojista de todo o Brasil, rentabilizar de verdade. Te permite ter uma margem maravilhosa em cima. Olha esses aqui, gente, que coisa linda também, né? Ó, sensacional. E esses aqui, sai quanto, Camila? R$17,00. R$17,00, Brasil. Que loucura. Gente, o preço aqui, sem dúvidas, é maravilhoso. Eu trago pra vocês os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Os melhores da 44 já estão no time da Poli. É só pessoas boas, idôneas e responsáveis. Eu só trago boas empresas. Eu tenho certeza que a partir de agora, vocês vão abastecer muitas sacoleiras, muitos lojistas. Porque seu preço é sensacional, Camila. Tá diferenciado, viu? Eu gostaria agora que você fosse me apresentar a sua outra loja, que inclusive é um passo daqui, né? Vamos lá? Então vamos lá. Olha que loucura. E quando eu falo loucura, é loucura mesmo, gente. Vem cá, Leu. Vamos mostrar de perto. Ó, vamos começar aqui? Temos aqui uma linha completíssima de calcinhas, tá? Todos os estilos de calcinhas. Camila, se você puder ir falando pra mim os valores. Essa daqui é R$8,00. R$8,00. R$8,00, sim. Temos aqui também, essas aqui são as de algodão, né, Camila? Isso. Muito queridas pelas meninas, né? A mulherada gosta bastante, né? Tem ela no calos com cos e ela sem cos. Ah, bacana. E os valores? R$4,00. Ótimo. Do PEL, GG, R$5,50. Perfeito. Temos também uma linha completíssima aqui. Ah, essas aqui, inclusive, elas são cos alto, mas ela tem ali a sua beleza, porque ela tem o detalhe, né, todo aqui de renda e ela é grossa, né? Isso, ela toda na renda. Do PEL, GG, R$10,00. Olha, sensacional. E temos também a linha de calcinhas de apenas R$3,50. Isso, essas são R$3,50. Também do PEL, GG. Gente, chame o lojista, né? Chame o lojista pra vocês conhecerem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Eu quero aproveitar também e mostrar pra vocês, ó. Inclusive, vamos ter no corpo da modelo, tá? Conta pra gente sobre essa sua linha aqui, né, de Baby Dolls. Então, temos esses Baby Dolls, que sai apenas R$29,00 no atacado. Sim. Várias cores. Várias cores. 這些 cs Kaitres. eau. genom. Tempo. T85. Tom. Tempo. 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 Temos também as camisolas sex Que acompanham a calcinha com regulagem Isso Também só R$29,00 no atacado Olha quantas cores lindas, gente Olha a variedade Esperando por vocês É um preço sensacional Você tem também uma linha de cinta completa, né? Tem, tem também os macaquinhos Vamos mostrar aqui de pertinho pro pessoal Linha de macaquinho, né? Temos ele na cor preta e temos também na cor da pele E quanto saem essas peças? Um macaquinho R$57,00 Gente, eu vou te falar Esses macaquitos aqui, ó São R$99,00 pra lá Olha pra você ver, amiga A diferença de preço Que você vai comprar aqui Direto da fonte Agora, meu amor, vem comigo Porque tem muito mais A loucura continua aqui na KMC Gente, é loucura Isso aqui é loucura, Brasil Temos aqui essa segunda loja Gente, é cada uma mais completa do que a outra Vale muito a pena Que você vai encontrar uma linha completa, tá? Agora para o frio Olha essas meia calça Que gracinha, tá? Temos tanto no tamanho Fio 80 adulto E temos também na linha infantil Olha, isso aqui sai apenas R$8,00, Camila Qualquer peça aqui Olha, gente, R$8,00 Tem luvinha também Mas aí, o que acontece? Nós mostramos um pouquinho de cada coisa Chame o lojista Eles vão te orientar no WhatsApp Como fazer para pedir, né? Para comprar tudo Temos uma linha também de gorro completa De personagens, né? Isso E quanto sai? Essa R$12,00 Ai, que gracinha, ó Temos uma linha aí completíssima de personagens R$12,00 Lembrando que o atacado do lojista É somente 20 peças Podendo ser peças variadas Temos também uma linha completa Nossa, que tecido bom Na microfibra Ai, que legal E quanto sai? Esse é o pacotinho Sai R$11,00 É um pacotinho, né? É um pacotinho com três Ah, bacana Preço excelente, viu, pessoal? Os pacotinhos, eles vêm assim Ai, esses são os temáticos Gente, isso aqui está muito acessível, hein? Olha que lindo Temos também o Sutiã Três tiras Tomara que caia Tomara que caia Tamanho PMG E GG GG também? GG também Sai quanto? R$12,00 Opa, preço de revenda mesmo, hein? Que que é isso? Essas aqui são maravilhosas, né? Sim, tem elas tradicional Fio duplo Essa sai R$11,00 Olha isso, amiga R$11,00 Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês O preço deles estão tão bons Tão bons, tão bons Que aquelas calcinhas que eu mostrei ali pra vocês Que tá saindo R$6,00 e pouco Eu não tô de exagero, não Aqui na nossa região da 44 Elas custam em média R$9,80 R$10,00 R$10,80 No atacado Aqui você vai pagar quase R$4,00 De diferença Então você pega essa dica aí, amiga Porque eu tô falando com você E é sucesso, viu? Temos aqui uma linha completíssima Para o bebê também Que sai apenas R$20,00 a R$12,00 Doze pecinhas aqui dentro, né? Isso, doze pares de meia O que é que é isso? Maravilhoso Aqui também vem quantas peças? Aqui vem uma doze Doze peças Doze peças também Isso Que sai? R$48,00 a R$12,00 Perfeito Vai sair R$4,00 a unidade Nossa, gente E esse adulto Que é a linha também? O mesmo valor O mesmo valor R$48,00 a R$12,00 a R$4,00 a unidade Nossa, que preço bom, hein? Ótimo Sai o mesmo preço? O mesmo preço Meu Deus, Camila Camila, aqui nós temos uma linha completa Que vocês colocaram assim A gente pode até abrir um Ó, eles colocaram Para representar as cores Mas nós vamos abrir um aqui Para vocês terem uma noção O que seria isso aqui, Camila? Esse daqui são os Baby Dome Setim Ah, olha isso É o conjuntinho Todo de rendinha E quanto sai? R$16,00 Perfeito Com várias cores, né? Tem várias cores aqui Várias cores E temos também ele Nesse tecido aqui Que ele é uma delícia, inclusive Livra fresquinho Isso, na Liga Light Liga Light Ó, que gracinha E sai quanto? R$12,00 R$12,00 Gente, olha o preço Do P ao GG Não Bom demais da conta E temos aqui linhas completíssimas Que vem no kitzinho Com quatro, né? Que são calcinhas infantis Isso, essa é a calcinha infantil Uma calçolinha Sim Ela sai R$11,00 O kit com quatro Com quatro, né? Sai bem acessível também Temos ela aqui, ó Tanto Ah, essa aqui já é estilo, ó Uma bermudinha Essa daqui é a calcinha de senhora Vamos ver Ah, essa daqui, gente Ó, o pessoal gosta bastante, viu? E sai quanto, Camila? Sai R$9,00 Do P ao GG Ok, maravilha Olha, temos também aqui calcinha Explica pra gente sobre essas Calcinha infantil do elástico rebatido Do P ao GG Essa tá R$9,00 Que vem aqui três dentro Cinco Cinco dentro? Cinco Tem as cuequinhas também do mesmo jeito Do elástico rebatido com cinco Baratinha, hein? Pra finalizar aqui com vocês, ó Vou finalizar aqui, ó Com essas meinhas Vem aqui, Léo, por gentileza Ó, essas meinhas são muito lindas São muito úteis, né? Quanto que sai, Camila? Essa daí sai R$12,00 Elas são bem fininhas Estilo meia calça Isso Uma sapatilha mesmo É uma sapatilha, gente Pra vocês terem uma noção Olha, Camila Sua loja é extremamente completa Eu desejo muito sucesso no vídeo pra vocês Vocês vão amar trabalhar com o pessoal do online Aqui do canal Porque eles são pessoas muito do bem Então que Deus abençoe aí o trabalho de vocês E o negócio de vocês também, viu, pessoal? Camila, vocês enviam para todo o Brasil Através de? Transportadora, correios e excursões Sim O seu pagamento é através de? Pix, transferência Ok Gente, eu acho que ficou muito claro no vídeo Que eu trouxe realmente uma loja Que vai te abastecer Que vai somar muito nos negócios de vocês Desejo um sucesso O contato do lojista esteve durante todo o vídeo Na descrição, tá? Deste vídeo Eu vou disponibilizar o link de WhatsApp do lojista E vou disponibilizar também os links, tá? Dos grupos aqui do canal Boas comprinhas Sucesso pra vocês Não deixe de sair do vídeo Sem aquele like bem especial pra Polly Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau